E a Auditoria Fiscal do Trabalho realizou no ano de 2023 uma série de fiscalizações contra o trabalho infantil em estabelecimentos em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas foi registrado um índice elevado de crianças e adolescentes em situação irregular, com casos considerados preocupantes pelo órgão. A reportagem é do Emerson Williams. O trabalho infantil ainda é um dos problemas sociais mais desafiadores enfrentados pelas autoridades que atuam nos direitos da criança e adolescente no Brasil. Proibido e regulamentado desde 1990, ainda é comum encontrar menores de idade em funções que podem colocar em risco o desenvolvimento destes jovens, podendo trazer prejuízos para a fase adulta. No ano de 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, Mato Grosso do Sul liderou o ranking com o maior número de resgates em funções que estão em desconformidades com a lei. Ao todo, foram 372 afastamentos no Estado. No ano de 2023, em Três Lagoas, a Superintendência Regional do Trabalho identificou 26 crianças e adolescentes menores de 18 anos em situação de trabalho infantil e irregular. De acordo com o decreto presidencial editado em 2008, são 89 as piores formas de trabalho infantil listadas no documento. A maior parte das crianças resgatadas no município foram encontradas em funções que compõem esta lista, como detalhe a Auditora Fiscal do Trabalho, Maristela Saravi. Oficinas mecânicas, lava-jatos, indústria moveleira, serviços de jardinagem, serviços domésticos, trabalhos agropecuários, todos esses considerados piores formas de trabalho infantil. Um caso bem preocupante que nós encontramos foram dois adolescentes, abaixo da idade mínima permitida em lei, para o trabalho, um de 13, um de 15 anos, encontrados trabalhando numa farmácia. É proibido o trabalho a menores de 16 anos sob quaisquer circunstâncias. Acima desta idade, é necessário que estejam registrados na função de jovem aprendiz, matriculados em algum curso profissionalizante, de acordo com as atividades executadas, e que o período de trabalho seja no contraturno ao da escola, sem prejuízo à frequência nas salas de aula. O Estatuto da Criança e do Adolescente também garante que não se pode exercer função em ambientes em que há insalubridade. Em caso de descumprimento das regras, a Auditora esclarece quais são os procedimentos adotados pela fiscalização. O estabelecimento é notificado, é lavrado o alto de infração, é determinado o afastamento desses dois adolescentes, o pagamento das verbas recisórias e após, é feito o encaminhamento, nós coletamos todos os dados desses adolescentes e encaminhamos para a rede de proteção. O que seria essa rede de proteção? São os conselhos populares, as secretarias de assistência social dos municípios, Dependendo do caso, encaminhamos também para o Ministério Público da Infância para dar um encaminhamento a este adolescente e uma vigilância nesses casos. Os efeitos causados por uma carga de trabalho irregular pode desencadear uma série de consequências aos jovens a curto e longo prazo. O trabalho infantil pode trazer prejuízos ao desenvolvimento físico, psíquico, social e moral da criança e do adolescente. Além de expor a violência, ao assédio sexual e os possíveis acidentes de trabalho decorrentes desse trabalho precoce. A criança não tem maturidade suficiente para assumir determinadas atividades. Por que ela não pode trabalhar? Não existe equipamento de proteção individual para o adolescente. Uma regra básica que a gente costuma orientar as empresas. Se naquele local precisa, se naquela atividade, naquele local precisa usar qualquer tipo de equipamento de proteção individual, neste local não pode trabalhar adolescente. As atividades de fiscalização são realizadas em todo o estado, com ações permanentes em estabelecimentos comerciais, indústrias e fazendas. Como resultado do grande volume de afastamentos, a auditoria traçou um perfil de adolescentes encontrados nas condições de trabalho infantil. A principal causa seria a situação econômica das famílias. As crianças e adolescentes são inseridos no trabalho precoce de forma a reforçar e contribuir para o orçamento familiar. Existem alguns mitos que precisam ser fortemente combatidos. Um deles é melhor a criança trabalhar do que roubar. Não, não é melhor a criança trabalhar. A criança precisa desenvolver as atividades próprias da sua idade. A criança precisa estudar. A criança precisa brincar e vivenciar as experiências da sua faixa etária. Em caso de suspeita de trabalho infantil irregular, A orientação é de que seja denunciado ao canal da Superintendência Regional do Trabalho, através do site iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br ou pelo Disque 100, de forma anônima. A partir do Jason Freire 5, o treinoro da Câmara cheia a suped О引as A końcaraixa a filma com d' IoOR